Olá pessoal, meu nome é Daniel Kukier e eu vou fazer para vocês uma apresentação introduzindo o Cloud Computing em Java. Para começar a contar essa história sobre Cloud Computing, eu queria contar um pouco sobre o meu datacenter, um datacenter que eu resolvi montar na minha casa. Então, inicialmente eu tinha um computador, aí está o meu computador, como vocês podem ver, ele era um super pentium, super power, eu tinha um switch, eu tinha um link de internet e assim eu montei o meu datacenter, super evoluído, eu tinha um site que eu hospedava no meu datacenter e o negócio foi prosperando, o meu datacenter cresceu um pouco e, como vocês podem ver aí, começou a ficar um pouco bagunçado e tal. Eu falei, bom, essa zona não pode ficar assim, vamos arrumar. E aí eu resolvi comprar uns servidores mais profissionais, coloquei os cabos todos em ordem e aí eu tive que contratar um sysadmin para ficar tomando conta do meu datacenter e tirando máquina, colocando máquina, etc. Bom, essa era a minha realidade e, porém, eu, os custos estavam muito altos, eu tinha que ficar dando administração. Imagina se cada um de vocês que quer montar um site, eu montei esse datacenter para o meu negócio, mas, se cada um for montar um datacenter desse, ele vai ter que contratar um sysadmin, vai ser um problema, vai ter que gastar muito dinheiro e, então, na verdade, a ideia de cloud computing, ela veio justamente de você não precisar ter um datacenter próprio e, se, em vez de você ter um datacenter e ter que comprar aquelas máquinas e arrumar os cabos e colocar tudo em ordem, você simplesmente dá um clique. Você clica e você tem um recurso computacional disponível para você sem ter que comprar máquina, sem ter que ligar cabo, sem ter que conectar rede, sem ter link, sem precisar de um link de internet dedicado e etc. Então, o cloud, na verdade, a definição oficial de cloud, que é a definição do NIST, é um modelo que permite o acesso sob demanda, ou seja, você usa o quanto você precisa, é um acesso onipresente, ou seja, ele está sempre presente em todos os lugares, é conveniente e esse acesso é via rede, através de um pool compartilhado de recursos, ou seja, os recursos computacionais são compartilhados e você pode configurar servidores, rede, armazenamento, aplicativos, serviços que podem ser rapidamente provisionados, ou seja, rapidamente você pode colocar no ar esses recursos e lançados com o mínimo esforço de gestão, ou seja, você não precisa contratar um gerente, um diretor de infraestrutura, você não precisa nem sequer eventualmente contratar um sysadmin para fazer a gestão dos seus recursos e isso tudo feito através de um provedor de serviço. Imagina como seria consumir cloud, consumir recursos computacionais da mesma maneira como você consome energia elétrica. Hoje a gente simplesmente bota um aparelho doméstico na tomada e a energia elétrica vem e você paga aquilo que você usa. Então você tem sua conta que chega no final do mês com tudo que você usou. Então se você usou, no caso aqui eu dei um exemplo de uma conta telefônica, mas imagina que você pudesse usar recursos computacionais assim como você usa os recursos telefônicos. Então esses recursos o que seriam? Rede, recursos de rede, conexão, IP, VLAN, uma VPN, uma rede dedicada, CPU, ou seja, processamento de dados, GPU, no caso de processamentos gráficos, storage, ou seja, espaço de armazenamento e memória RAM, que é recursos para você poder usar CPU, você vai precisar eventualmente de memória RAM para fazer o processamento. Então onde que você ganha quando você usa o Cloud Computing? Você ganha em economia de escala. Por quê? Porque você pode gastar pouco se você usa pouco e você vai, conforme você vai usando os recursos, quanto mais você usa, mais você paga, mas você paga apenas aquilo que você usa. Você não precisa de ter uma capacidade ociosa de recursos inutilizados. ou seja, o Cloud Computing permite que você tenha um ambiente elástico, ou seja, você cresce e diminui a sua demanda na medida em que você precisa utilizar os recursos. Então, por exemplo, você tem um servidor que durante o dia ele tem uma carga, de noite a carga dele diminui. Você pode, no período onde ele tem mais uso, você pode ter mais servidores no ar, no período de onde ele é menos utilizado, você pode ter menos servidores no ar. Então essa é a ideia de elasticismo no Cloud Computing. E quando a gente fala de Cloud, a gente sempre tem que lembrar que Cloud na verdade está dividido em três grandes áreas, por assim dizer. Essas siglas são bem conhecidas. SAS, que seria Software as a Service. PAS, Plataforma como Serviço, ou Platform as a Service. E IaaS, que é Infrastructure as a Service. O que seria isso? A infraestrutura seria o nível mais baixo que você contrataria de Cloud Computing, ou seja, seria o recurso, como eu disse, de CPU, GPU, armazenamento, ou seja, o recurso propriamente dito. Então quando você, por exemplo, contrata uma máquina virtual que tem esses recursos, você está contratando na camada IaaS. Você está utilizando o Cloud na camada IaaS. Mas Cloud não necessariamente é só aquilo que você contrata na camada IaaS. Um outro exemplo de Cloud, eu vou mais para frente mostrar exemplos de produtos reais em cada uma dessas camadas, seria o PAS, que é a Plataforma como Serviço. Ou seja, você não usa os recursos propriamente dito de máquina, sistema operacional, porém você usa uma determinada plataforma que já está pré-configurada, já tem vários recursos prontos, você simplesmente coloca o seu software lá, ou seja, imagina que você em Java vai colocar um OR, você vai simplesmente jogar um OR em algum lugar e ele vai funcionar, o seu site vai ficar no ar simplesmente de você colocar um arquivo com as classes Java lá. Ou seja, a plataforma toda já está preparada. Você não precisa configurar servidor, você não precisa configurar o Tomcat, você não precisa configurar o banco de dados, está tudo pronto. Você simplesmente usa a plataforma jogando o seu código lá. E o SaaS, que é o Software as a Service, na verdade, para nós desenvolvedores, o SaaS seria o produto que a gente desenvolve e que os nossos clientes vão usar. Então, um exemplo, todas as plataformas de internet, que a gente pode imaginar, todos os sites de internet são, de uma maneira ou de outra, são Software as a Service. Então, Gmail, o YouTube, dando alguns exemplos de tudo que é software que você usa pela web. Então, seria considerado um software como um serviço. Então, é importante lembrar que você paga o quanto você usa. Então, um exemplo de... eu vou mais para frente falar de alguns exemplos de IaaS, PaaS e SaaS. Então, de IaaS, aqui tem alguns exemplos de algumas empresas que fornecem serviços. A Amazon, o AWS da Amazon, a Amazon é o provedor mais... um dos mais conhecidos. Tem o GoGrid, o Hackspace, o Windows Azure. Aqui no Brasil, a gente tem a LocalWeb e o AllHost e mais alguns outros menores. Como PaaS, alguns exemplos de fornecedores. Nós temos o Google App Engine, o Salesforce, o DreamHost, a própria LocalWeb também tem hospedagem. Então, hospedagem de sites é um exemplo de plataforma como serviço. Heroku é uma outra plataforma que também oferece PaaS. E o HostNet também no Brasil é um outro exemplo de hospedagem de sites que é PaaS também. E exemplos de SaaS são, como eu falei, são milhares, nós conhecemos milhares. O Facebook, por exemplo, o Dropbox, ou essa rede social Pinterest que agora cresceu bastante também não deixa de ser um Pinterest. Algumas são pagas, independente de ser pago ou não, mas o pago depende do modelo de negócio do produto. Mas, de uma maneira ou de outra, você está pagando. Nem que seja, por exemplo, olhando anúncios no Google. Não é você que está pagando, mas alguém está pagando para mostrar o anúncio para você. Então, também não deixa de ser um software as a service. Agora, eu vou me aprofundar um pouco e vou mostrar alguns exemplos em Java de como usar a Amazon e os serviços de cloud da Amazon, propriamente dito. Então, eu vou dar alguns exemplos, vou falar um pouco, a Amazon tem vários serviços de cloud, tem o EC2, o EC3, essa sopa de letrinhas que a gente, às vezes, fica confuso à primeira vista, as pessoas não entendem muito bem o que é cada um desses serviços. Então, eu vou explicar alguns deles, mostrando o código em Java de como utilizar esses serviços. Então, o EC2, por exemplo, é o Elastic Computer, Compete Service, o EC2, que serve para você criar máquinas virtuais, criar máquinas com sistema operacional instalado, memória, disco e etc., onde você pode instalar pacotes de software, instalar o Tomcat, enfim, rodar o que você quiser lá. Então, o EC2 é uma plataforma de máquinas virtuais que você coloca na internet e roda elas, eu vou mostrar já já como que a gente faz isso. O S3 é um sistema de armazenamento de arquivos. Então, se você tem uma grande quantidade de arquivos que você precisa armazenar na sua aplicação, por exemplo, se você prover vídeos ou imagens ou arquivos de som, arquivos documentos muito grandes, uma grande quantidade de arquivos, então você usa o S3 para armazenar esses arquivos. O RDS seria o serviço de banco de dados da Amazon. Então, se você quiser ter um servidor, uma SQL, um Oracle, um SQL Server, você pode usar o RDS da Amazon para ter esses serviços. com apenas um clique, você cria um banco de dados ou um banco de dados em Oracle ou em MySQL. O SES, ou SES, é o serviço de entrega de e-mails da Amazon. Então, se a sua aplicação tem muitos e-mails que ela envia, por exemplo, e-mail transacional, quando o usuário esquece a senha, ou quando o usuário faz um pedido em um e-commerce e você quer mandar uma confirmação do pedido para ele, aí você pode usar um serviço tipo, a Amazon, ao invés de você ter que configurar um servidor SMTP e ficar preocupado com o uso dele com o anti-spam, preocupado com uma série de coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente tem uma infraestrutura de servidor de e-mail, simplesmente usa essa API do SES, eu vou mostrar um exemplo em Java, para enviar e-mail e você não precisa se preocupar com nada, é super simples de usar. Além disso, existem outros, CloudFront é um outro exemplo de serviço da Amazon, onde você pode, o famoso CDN, existem outros provedores de CDN, o da Amazon chama CloudFront, o CDN serve para você distribuir os seus arquivos geograficamente pelo mundo, ou seja, se você tem um site hospedado num data center, por exemplo, aqui no Brasil, e você tem um acesso no seu site do Japão, o que acontece? A distância entre o Brasil e o Japão vai fazer com que o seu site fique lento lá no Japão. Então, o CDN serve justamente para ele replicar alguns recursos, principalmente os assets, imagens, arquivos de JavaScript, arquivos estáticos, ele replica esses arquivos pelo mundo, então, se você tiver acesso, por exemplo, do Japão, a maioria dos recursos vão ser servidos diretamente do Japão e vai ter uma cópia de cada um, por exemplo, se você tiver uma imagem, essa imagem vai estar distribuída, vai ter uma cópia dela no Japão, uma cópia dela na Europa, uma cópia dela nos Estados Unidos e assim por diante, e aí, dependendo de onde vier o acesso, a Amazon vai fornecer o arquivo correto. Falando um pouco do EC2, como eu falei, já falei do EC2, falei do EC3, e só para vocês entenderem, hoje o EC3 é realmente muito robusto, você pode colocar muitos e muitos arquivos lá, então o EC3 hoje tem mais de 750 bilhões de objetos armazenados, então são muitos objetos, ele é uma plataforma muito robusta, a forma de acessar e de inserir os objetos é através de uma API REST, que é bem simples de usar, hoje o EC3 recebe mais de 500 mil requisições por segundo, então ele é altamente escalável, e o mais legal de tudo isso é que você pode fazer, criar arquivos no EC3, você pode usar API, mas se você quiser simplificar, você pode simplesmente com um clique, colocar coisas no EC3, criar máquinas no EC2 e assim por diante. Então, chega de blá 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 blá, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como criar máquinas dentro da Amazon. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, eu vou mostrar aqui no meu navegador, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar um login na Amazon, eu já criei um login com o meu nome aqui, e você vai criar esse login por esse site, console.aws.amazon.com, e vai se logar, assim que você se logar, você vai cair nesse painel aqui, que é o painel padrão do EC2. Então, eu estou aqui no painel do EC2, e como vocês podem ver aqui, vou dar um refresh, eu não tenho nenhuma máquina rodando, tem uma máquina minha que está parada, eu posso simplesmente, ah, não gosto mais dessa máquina, não preciso mais dela. Terminate, então, por exemplo, eu acabei de eliminar um servidor que eu tinha aqui, e eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço para criar um servidor, então, simplesmente eu clico aqui, launch instance, vou ter um wizard, onde eu escolho alguns parâmetros, e esses parâmetros são muito importantes que a gente, aos poucos, se familiarize com cada um deles. Então, a primeira coisa que eu vou escolher é qual o tipo de imagem que eu vou usar. A imagem seria o que? Uma máquina pré-formatada, já com tudo instalado. Então, pode ser uma imagem de Linux, pode ser um Red Hat, pode ser um SUSI, pode ser um Ubuntu, existem milhares de imagens que você pode escolher para você criar a sua máquina. Eu vou pegar uma imagem padrão, então, eu vou pegar esse aqui, esse Linux, de 2012, 64 bits, vou selecionar ela aqui. Aí, o próximo parâmetro que eu vou escolher é o número de instâncias que eu quero criar, no caso, eu vou criar uma só, e aqui eu vou escolher qual tipo de máquina que eu posso criar. Então, a Amazon tem vários tipos de máquina, desde micro, que são máquinas que tem uma única CPU, tem 613 MB de memória, até máquinas enormes com 26 CPUs, que eles chamam de ECUs, e 68 GB de memória, ou seja, máquinas gigantes. Você tem toda essa gama de opções para escolher, no caso aqui, e cada uma tem um preço, né, depois tem que consultar os preços da Amazon, mas tem toda a documentação. Então, eu vou escolher uma máquina micro, que eu quero só criar de exemplo, quero pagar baratinho, e vou escolher uma outra coisa importante, escolher em qual zona de disponibilidade que eu vou criar essa máquina. A zona de disponibilidade seria em qual data center que essa máquina vai estar. Então, aqui estão aparecendo quatro opções, todas elas na região leste dos Estados Unidos. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, a gente pode ver que a Amazon já presta serviço nessas regiões aqui, na Virgínia, Oregon, na Califórnia, tem na Europa, né, que fica na Irlanda, Singapura, Tóquio e São Paulo, ou seja, tem também aqui no Brasil, a Amazon já fornece serviço. Então, voltando aqui no meu wizard, eu escolhi a minha imagem, como eu estou na região, ele vai me mostrar quais data centers tem na região, então tem quatro data centers, que ele chama de zona de disponibilidade, eu vou dizer que eu não tenho preferência. tá bom, deixa eu fechar esse aqui para poder aparecer o botão, continue. Aí a próxima, aí tem alguns parâmetros que eu posso ignorar aqui, que para mim não são irrelevantes, vou usar tudo default, default também aqui, não tem problema, vou continuar. Aqui eu posso dar um nome para a minha máquina, vou chamar ela de meu teste, né, então cada máquina pode ter um tag onde eu coloco o nome. Aí uma coisa muito importante, par de chaves. Para eu poder acessar essa máquina, depois eu vou ter que criar uma chave de SSH, então eu crio, ou eu uso uma chave que eu já tenho, que no caso eu tenho uma chave criada aqui, ou eu crio um novo par de chaves. Quando eu criar, se você criar uma chave nova, se você não tiver nenhuma, você pode criar, então você pode ser minha chave aqui, e você clica nesse botão, nesse botão, cria e baixa o par de chaves, ou seja, a chave privada para acessar a máquina via SSH vai ser baixada nesse momento, e a Amazon não vai armazenar, ela vai armazenar, ela vai colocar na máquina a sua chave pública para que você possa acessar ela via SSH. Então, no caso aqui eu vou escolher uma chave que eu já tinha, que é a minha Amazon. Aí eu vou escolher uma outra opção que é o Security Group. Security Group são configurações de firewall que eu vou usar nessa máquina. Isso é muito importante também. Por padrão, essa máquina não vai ser acessível. Então, eu tenho que ter um Security Group, onde eu vou abrir a porta, por exemplo, se for um servidor web, eu abro a porta 80, se for um servidor Tomcat, eu posso abrir a porta 80, 80 e assim por diante. Se eu quiser acessar SSH, eu vou ter que abrir a porta 22. Então, eu vou colocar aqui no meu Security Group Default, que eu já tenho configurado, e aí vou dar, vou clicar no botão Launch e a máquina vai, está dizendo que já está sendo criada. Então, eu fecho aqui, está vendo que a máquina já está sendo criada. Enquanto a máquina está sendo criada, eu vou mostrar o meu Security Group, que eu tenho aqui algumas opções. Default. E aí, ó, eu já tenho configurado que o Default, eu posso acessar a porta 80 e a porta 22. Então, automaticamente, essa máquina, ela já vai ter acesso a SSH nela. Então, está aqui, está sendo criada essa máquina. Enquanto ele cria, agora eu vou mostrar de como a gente faz para criar essa máquina de forma programática. Ou seja, eu vou usar um software, vou usar um programa em Java e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que tudo usando o software. Para isso, eu vou abrir aqui o meu Eclipse e vou mostrar para vocês um exemplo usando a biblioteca Jclouds. O Jclouds é bem famoso, é a biblioteca mais famosa para acessar qualquer tipo de serviço de cloud. Então, vamos entrar aqui no Google, buscar o site do Jclouds. Aqui tem toda a documentação do Jclouds, que vocês podem olhar, www.jclouds.org. Então, aqui está toda a documentação. A gente vai usar essa biblioteca. Então, para isso, eu vou voltar aqui no Eclipse. Você cria um PON. Eu estou usando aqui o Maven, que é bem simples de configurar, na verdade. E coloca essa dependência. Esse é org.jclouds.jclouds-all. Eu estou usando a versão 1.1.1.1. Nem sei se é a versão mais atual, mas é uma versão que já funciona. Pelo menos, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Tipo JAR. Compile. Pronto. Se você colocar essa dependência no seu PON, gerar os arquivos de dependência, você já vai ter tudo o que você precisa para executar esse programa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse EC2 test. Então, aqui está o programa. Então, vamos lá. Atenção, porque tem vários detalhes que tem a ver com todas as explicações que eu dei agora há pouco. A primeira coisa que você vai precisar configurar para você usar a API da Amazon é uma chave. Você vai precisar ter uma chave de acesso. acesso. Essa chave de acesso, eu vou entrar aqui na interface da Amazon. Você vem aqui no seu nome e clica em Security Credentials. Aí ele vai abrir aqui uma tela. Deixa eu colocar o meu login de novo aqui, que ele vai estar pedindo. E no Security Credentials, você vai vir nessa tela, onde você vai ter essa tela, essa parte aqui, Access Credentials ou credenciais de acesso. E você vai criar, na verdade, ele já vai ter uma chave. Então, ele chama de Access Key e um Secret. Esses dois dados são o suficiente para você acessar a API. Então, se você quiser, você pode criar uma nova ou você pode usar uma que já provavelmente vai vir pré-configurada na sua conta. Muito bem. Então, esse valor aqui, e aí se eu dar um show, ele vai mostrar o Secret. Esse valor aqui é exatamente o mesmo que eu coloquei aqui no meu programa Java. Então, eu vou criar. Olha só, eu vou usar essa classe Compute Service Context Factory. Vou instanciar ela e vou executar o método Create Context, passando como parâmetro a AWS S2. Por quê? Porque o jClouds, ele funciona também para outros providers de cloud, não só a Amazon, mas também a Hackspace e outros. Então, você pode eventualmente até usar outros provedores exatamente com a mesma sintaxe. aqui você passaria um outro parâmetro com outra chave. Então, aqui eu passo a minha chave e aqui eu passo o meu segredo. E aí, eu simplesmente passo um... Isso aqui seria uma lista de parâmetros que, para o exemplo que eu estou dando aqui, ela pode ser vazia. Então, eu simplesmente crio esse Immutable Set of New Properties e isso aqui é suficiente para criar um contexto. contexto. Muito bem. Esse contexto seria como se fosse o contexto da Amazon. Então, eu estou no contexto da Amazon. Muito bem. Aí, eu executo o método Compute Service para eu ter acesso ao serviço da Amazon. Então, eu vou ter um objeto da classe Compute Service. Muito bem. Esse aqui eu estou imprimindo, porque eu estou criando um nó, simplesmente para eu ter um feedback visual quando eu executar esse software. E aí, eu vou criar um... Vou falar assim... Bom, tudo bem. Eu vou criar uma máquina, mas qual o tipo de máquina que eu quero? Então, para isso, eu crio... Eu pego... Eu crio um template dessa máquina. O que seria um template? Um template seria uma gama de configurações que eu preciso da máquina. Então, eu criei esse método o get-demplate que recebe o Compute Service e uma... Um ID de imagem. Então, naquele momento onde eu criei, quando eu vim aqui no EC2 e dei um launch instance, essa imagem tem um ID. Está vendo? Esse AMI E56 5B. Isso aqui seria o ID da imagem. Eu vou usar esse dado. Então, eu vou passar a zona de disponibilidade barra o ID da imagem. Como o ID da imagem. Muito bem. Então, eu vou criar... Vou chamar o template builder. Template builder para criar o template. Então, eu pego o template builder e seto que o ID da imagem é esse ID que eu acabei de passar como parâmetro. Próximo passo. Ou seja, agora eu estou passando tudo que eu quero na máquina no meu template builder. Então, eu já disse qual que é o ID da imagem. Agora eu estou dizendo que eu quero uma imagem do tipo T1 Micro. Ou seja, aqueles... Aqueles vários tipos de máquina. T1 Micro, Small. Então, se eu clicar aqui no AutoComplete, ele vai me dar todas as opções que a Amazon tem de tipo de máquina. E aí, eu dou um Build e ele cria o template. Essas primeiras configurações, elas são genéricas. Ou seja, elas servem para qualquer provedor, não só a Amazon. Eu quero passar, além dessas configurações aqui, que é a imagem e mais o tipo de máquina que são genéricas, eu quero passar algumas coisas que são específicas da Amazon. São opções que só tem na Amazon. Então, para isso, eu crio um objeto do tipo options. Na verdade, eu pego o objeto do tipo options, que está no template, transformo ele no options do tipo AWS, através desse método as. Então, eu dou um template, .getOptions, as a AWS EC2TemplateOptions, .class, passando a classe. E ele vai me retornar um objeto do tipo AWS EC2TemplateOptions, que está aqui. E aí, eu posso setar alguns outros parâmetros nele. Então, eu estou dizendo que eu quero criar essa máquina com o Security Group Default. Lembre que o Security Group é quais as configurações de firewall que essa máquina vai ter. E eu quero que essa máquina use o IPPR, ou a par de chaves Amazon. Muito bem. Então, dessa forma, eu obtenho o template da máquina. Então, eu já disse qual é o tipo de máquina, qual que é a imagem que eu estou usando, qual que é o grupo de segurança, o Security Group, qual que é a chave que eu vou querer colocar na máquina para poder acessá-la via SSH. Já tenho o template pronto. E aí, eu simplesmente chamo o o método criar nós no grupo, e eu estou criando os nós no grupo Default, passando um, que é a quantidade de máquinas que eu quero, e passando o template que eu acabei de criar. Muito bem. Esse método aqui vai me retornar um set, vai me retornar um iterable, um set de máquinas criadas. E aí, eu simplesmente vou pegar o primeiro, porque como eu só estou criando uma, eu simplesmente peguei o elemento zero, e estou imprimindo o IP dessa máquina. Então, eu vou executar esse código aqui. Vou mostrar aqui o meu terminal. Ele demora um pouquinho para executar, porque ele tem todas as configurações da Amazon que ele faz, então está criando o nó, estou obtendo o template. Enquanto ele cria aqui a máquina, eu vou entrar lá no painel da Amazon. Então, essa aqui é aquela máquina que eu tinha anteriormente criado, no meu teste, né? Aquela máquina que eu tinha há algum tempo atrás. Deixa eu dar uma recarregada aqui. Ele ainda está recarregando lá. Ainda está pendente aquela máquina. Tá, vamos voltar no código. É, a máquina está sendo criada, demora um pouquinho, normalmente demora de uns dois minutos, mais ou menos. Então, enquanto a máquina está sendo criada, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, esse foi o exemplo usando o EC2 e o jClouds. Então, só recapitulando o que a gente viu, eu vou ter que ter acesso à API. Então, eu vou me logar na plataforma, no console da Amazon. Vou ter as chaves e aí os parâmetros de criação da máquina, que é o tipo de máquina, qual a imagem, o Security Group e a chave SSH para poder acessar a máquina. Então, só um detalhe importante que a chave de SSH é diferente da chave da API. O nome é o mesmo, não é chave, mas o uso é completamente diferente. Vamos voltar lá no Eclipse para ver se a máquina está criando. Não, ainda não criou. Então, enquanto ele está criando, talvez esteja com algum problema aqui na minha internet, por isso ela não está sendo criada, mas enquanto eu vou apresentando para vocês, a gente vai vendo isso daí. Muito bem. Enquanto isso, eu vou falar um pouco mais sobre mais alguns outros serviços de cloud. Então, a gente tem, por exemplo, o Windows Azure, que funciona de forma muito semelhante a Amazon. Então, ele te oferece uma máquina com poder computacional, com storage, banco de dados e etc. Eles têm também um programa de três meses gratuito no site da Microsoft. Então, você pode acessar lá. Tem uma máquina para você brincar. Além disso, uma coisa muito importante, como eu falei, a gente, a Amazon, ela oferece uma API completa, ou seja, eu posso criar, usar esses recursos totalmente usando programas. Então, esse que é o interessante das APIs. Eu tenho os recursos de clouds e eu tenho web services para provisionar, para criar, para pagar esses serviços. Então, dessa forma, eu consigo integrar muito bem os meus serviços. Então, eu tenho vários servidores onde eu posso escalar de forma automática usando só API. É fácil de gerenciar e de automatizar os meus processos. Alguns exemplos de APIs. Então, quando a gente fala de API, não só a Amazon tem API, mas a gente tem muitas APIs e essas APIs servem justamente para você usar a rede para você gerenciar seus recursos. Então, a gente tem alguns exemplos, o Google Prediction, Picnic, Google Maps, Twitter, o e-commerce da Amazon, o próprio Facebook também tem API. Então, vou mostrar para vocês mais uma API da Amazon, que é a API do S3. Então, aqui está um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui no Eclipse. Olha só, o nó. Agora, então, demorou um pouquinho, mas está criado. A gente pode ver aqui que tem uma máquina. O IP dela é 5019180132. Então, se eu vier aqui em um terminal, por exemplo, deixa eu colocar um terminal aqui para vocês. Eu vou fazer SSH nessa máquina aqui, passando a chave Amazon, que eu tinha configurado que eu vou usar a chave da Amazon. Ah, acho que não funcionou. Talvez esteja usando a chave errada. Ah, talvez o usuário. Não estou conseguindo acessar a máquina. Provavelmente estou usando uma chave errada. Mas a ideia é justamente essa. você tem uma chave e você acessa a máquina usando a sua chave. Falhei em conseguir acessar a máquina. Mas vocês podem ver que a máquina está no ar. Se eu der um ping nela. Tanto que ela respondeu, né? O ping também não funciona porque a Amazon desabilita por padrão. Enfim, vamos lá. Vou continuar com o exemplo agora do S3. Então, eu tenho aqui o S3. Eu vou fazer simplesmente... Então, vamos primeiro no console da Amazon. Vou clicar aqui no S3. Está aqui o S3. Então, aqui no S3, o que seria? Eu tenho alguns conceitos novos para a gente ressaltar. Então, eu tenho aqui buckets, que são como se fossem baldes ou repositórios de arquivos. Então, a primeira coisa que você vai criar são buckets. O padrão da Amazon, e é importante seguir esse padrão para que você usufrua o serviço da melhor maneira, é dar o nome do bucket pelo domínio que você vai acessar os recursos. Então, por exemplo, se você vai querer acessar os recursos usando algum domínio próprio, então você cria o bucket com o nome exatamente do domínio que você vai querer. Aqui eu fiz só um exemplo. Então, é virtual. Na verdade, nem funcionaria. Então, eu tenho esse bucket aqui. Ah, estou com a minha sessão inspirada. Deixa eu relogar aqui. No S3. Pronto, está carregando lentamente. Então, aqui eu tenho um bucket. Se eu quiser, pela interface, eu posso subir um arquivo no bucket. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar no botão upload. Tem uma pasta, por exemplo, eu posso criar uma pasta. Então, por exemplo, acabei de criar uma pasta chamada new folder. Posso enviar um arquivo clicando aqui no add files. Tá? E vou pegar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho. Vou pegar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Vou pegar uma foto minha, por exemplo. E vou jogar. Vou colocar os detalhes. Eu posso escolher que a redundância é reduzida. Tem alguns parâmetros que eu não vou me aprofundar muito aqui. E vou dizer que é importante também tornar esse arquivo público. Por quê? Porque se você não marca isso aqui, depois você não vai conseguir fazer com que os seus usuários acessem esse arquivo se você quiser isso. Você pode também colocar arquivo de forma que só você tenha acesso. Então, aí vai do seu uso do S3. Então, eu acabei de subir um arquivo. Então, esse arquivo aqui, se eu clicar no open, ele vai abrir uma pasta. E essa URL aqui, ela é publicamente acessível de qualquer pessoa. Na verdade, esse finalzinho da URL, eu vou até fechar aqui. Vou abrir uma nova aba aqui. Ele coloca uma URL gigante, mas, na verdade, ela é desnecessária. A única coisa que você precisa para acessar é isso aqui. A pasta barra o bucket barra o nome da sua imagem. Se você tiver configurado a Amazon para usar o seu domínio próprio. Não vou explicar como faz isso agora, mas dá para você fazer isso. Você pode acessar a imagem direto pelo seu domínio. Dessa forma. Esse aqui não vai funcionar porque é só um exemplo fictício. Então, eu criei um arquivo simples assim. Ele já está acessível. Agora, eu vou mostrar como eu faço para criar um arquivo de forma programática. Então, muito simples. Eu vou criar um arquivo texto. Que eu vou chamar de arquivo texto de teste. Vou dizer que o nome dele é teste.txt. E vou colocar ele naquele bucket na pasta teste. Então, esse aqui é o bucket. Esse aqui é a pasta teste. Bucket barra pasta. Nome do arquivo. E os bytes do arquivo. Então, é importante que você passe para a Amazon quais são os bytes. A gente passa um array de bytes quando a gente quer armazenar um arquivo na Amazon. Então, eu criei esse método aqui. De novo. Aquela minha chave que eu criei para acessar a API no S2. Da mesma forma que eu usei a chave aqui para criar um context. O computeServiceContext. Eu vou usar de novo para acessar a API. Então, aqui está a chave. Aqui está o segredo. E eu vou criar um S3 object. Passando os bytes. Então, essa classe S3 object. Você pode criar ela. Passando um byte de dados. E um metadados. Que no caso agora eu não estou passando no loop. Porque eu não preciso de nenhum metadado. Mas eu posso passar informações extras sobre o arquivo. Como exemplo, tipo de arquivo, etc. Além disso, eu passo alguns headers que eu vou passar para a Amazon. Por exemplo, o tipo de arquivo. Então, o content type é importante. Para ele criar o arquivo do tipo certo. Quando ele for servir, ele vai dizer que é uma imagem. Ou é uma música. Ou é um texto. E também, essa opção é muito importante. Então, eu vou criar um mapa de string. Para uma lista de string. Que é justamente... São os headers. Ou seja, são os cabeçalhos que eu vou colocar para criar esse arquivo. Então, o content type é o tipo de arquivo. E o x-amz-acl é o tipo de acesso. Que é acesso público de leitura. Muito bem. Aí eu crio esse headers. Esse objeto aqui. Aí eu passo para esse objeto Amazon. Eu executo o método put. Passando a pasta. Que seria a pasta. O bucket mais o folder. Ou a pasta onde ele está. O nome do arquivo. O objeto. Ou seja. O objeto S3 com os bytes. E mais os... Os metadados. E os headers. Que eu quero na hora de criar. Então, eu executo esse put. Vejo qual é a resposta. Para que ele execute esse método. Eu não estou... No caso aqui. Eu não estou tratando. Então, o certo seria pegar essa resposta. E ver se deu erro. Então, pode ser o 200. Se deu... Se foi ok. Que significa que deu certo. Mas eu simplesmente só estou executando. Então... E aí no final. Aqui eu estou fazendo só uma... Usando um pouquinho mais da API. Eu posso, por exemplo, listar todos os meus buckets. Então, se eu executar o método list all my buckets. Passando os mesmos cabeçalhos. É... Na verdade. Nem precisaria passar esses cabeçalhos. É... Isisório. Essa... Essa... Esse headers aqui. Acho que eu coloquei só porque estava. Mas não tem necessidade. E aí ele vai me responder. Ele vai criar um response. Que eu tenho entries. E aí ele vai listar. Eu estou imprimindo aqui. Então, eu vou executar esse código aqui. E... Cadê o meu console? Vamos abrir aqui. Ah! Ele já listou. E provavelmente ele já colocou o arquivo lá também. Então, se eu entrar no meu... Na minha pasta teste. Tá aqui o meu arquivo teste. E se eu der um open nele. Tá aqui ó. Arquivo texto. Teste do screencast. Né. Então, se eu executar esse... Eu vou mostrar. Vou provar para vocês que isso realmente está funcionando. Vou colocar um... Vou mudar o meu texto aqui. Vou executar esse código de novo. Ele vai substituir o arquivo. Eu espero que ele faça isso mesmo. Então... Vou dar um refresh aqui. E se eu der um open. O dois apareceu aqui. Ou seja, ele já substituiu o meu arquivo. Por uma nova versão. Então, de fato. O código está jogando o arquivo lá. Está tudo funcionando. Belezinha. Então, um detalhe importante. É que todas essas classes aqui. Lembra que para o EC2. Eu simplesmente coloquei o POM. E importei o Jclouds. Para o caso do S3. Eu vou ter que pegar umas classes. Eu vou ter que ir no site da Amazon. E buscar essas bibliotecas que eu joguei aqui. Elas são abertas. Tem lá no site da Amazon. Se você procurar a S3 API. Eles fornecem essas classes gratuitamente. É um open source. Então, é um grupo de classes. Todas essas classes aqui, na verdade. Que eu coloquei nesse pacote com.amazon.s3. Que tem todas as funcionalidades para você acessar o S3. Então, tem que ir lá no site da Amazon. E buscar esses arquivos. É bem simples. E por último, eu vou mostrar um exemplo. Então, vamos voltar aqui no site da Amazon. Vou mostrar um exemplo. Vamos voltar aqui para a minha apresentação. Eu tenho mais alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Do SES da Amazon. Que é o serviço de e-mails. Então, aqui eu tenho mais um código. Esse aqui eu estou usando. Essas classes aqui. Então, esse aqui eu usei um outro pacote. Que eu coloquei aqui no meu PON. Que é o com.amazon.aws. Então, esse aqui. Esse é o grupo ID. O aws-java-sdk. Versão 1.3.0. Que eu estou usando agora. Então, essa aqui é a dependência que você precisa colocar no seu projeto. Para você importar. Para você poder usar. Esse exemplo aqui do SES. Na verdade, tem. Outras classes também. Que o. Que esse sdk usa. Né. Inclusive. Em vez de usar o jCloud. Você pode usar até esse. Esse mesmo pacote. Para poder. Acessar os serviços do. Do EC2. Da Amazon. Muito bem. Então, como é que eu faço para enviar um e-mail. Então. Vamos lá. Eu criei um método.sendmail. Onde eu passo. De quem. Né. O. Quem mandou o e-mail. Para quem esse e-mail está sendo enviado. O assunto do e-mail. E a mensagem. Muito bem. Então. Antes de. De. Mostrar o código para vocês. Eu vou entrar aqui no. SES. Da Amazon. E. Falar uma coisa muito importante. O SES. Da Amazon. Ele tem um. Antes de você enviar qualquer e-mail. Você tem que verificar. O. 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 Que você está mandando como remetente. Por quê? Porque. A Amazon quer garantir que você não faça spam. Então. Você tem que. Ser o. A pessoa que é o owner. Ou é o responsável pelo e-mail. É. De. É. Remetente. Que você está usando. Então. Para isso. Você vai ter que vir. Nessa tela aqui da Amazon. No SES. E você vai ter que. Clicar em. Verify. Descenders. E vai ter que clicar. Verify. New Address. Então. Você vai clicar aqui. Vai colocar o seu endereço. Eu já coloquei o meu. A Amazon vai te mandar um e-mail. Que é esse aqui. Que eu já. Já tinha mandado previamente. Então. Ele vai te mandar esse link. Você vai clicar no link. E aí. Esse e-mail aqui. Cadê aqui. Deixa eu. Esse aqui. Era o e-mail. E. Ahn. Cadê o e-mail. Cadê a tela. Que eu perdi. Aqui ó. E ele vai mostrar. Essa tela aqui. Para você. Que é. Ok. Se você tem um e-mail verificado. Muito bem. Aí. Uma vez. Esse aqui. É um teste que eu fiz. De um e-mail. Então. Eu vou apagar esse e-mail aqui. Que eu. Que eu. Tinha antes. Vou apagar ele aqui. E vou executar aquele código lá. E vou mostrar aqui. Como é que. E. Provavelmente vai chegar o e-mail. Se tudo der certo. Se não cair na minha caixa de spam. Ele vai chegar ali. Então. Bom. Primeiro eu queria. Um objeto do tipo. Send. E-mail. Request. Que é uma requisição. De envio de e-mail. Tá. Passando. O. 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 E-mail de origem. Então. New. Send. E-mail. Request. WithSource. Que retorna. Essa. Interface fluida. Da. 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 Onde eu. Passo. WithSource. Ele continua retornando. Um send e-mail. Request. Então. Muito bem. Então. Aqui eu já. Disse qual que é o. Remetente. Destination. Eu crio um objeto do tipo. Destination. Né. Por que um objeto do tipo. Destination. Porque. O destino pode ser. Pode ter várias opções. Né. Eu tenho o endereço. Para. Eu tenho o bcc. Eu tenho o copy. Carbon copy. Então. Por isso que eu tenho. Criar um destination. E aqui no caso. Eu estou usando só o. To. Então. Eu coloco. WithToAddress. E passo um array. Porque eu posso mandar um e-mail. Para vários destinatários. Né. Então. Por isso que eu passo um array. De strings. No caso. Eu estou passando aqui. Um array. Com um único elemento. E seto. Destination. Do request. Para esse objeto. Destination. Então. Eu já setei. De quem. Vai. Para quem. Vai. Agora eu vou setar o conteúdo. Então. Eu crio um objeto. Do tipo. Content. Né. Com a. Com os dados. Do assunto. Então. Agora eu preciso criar a mensagem em si. Então. Eu vou criar uma mensagem. Com o assunto que eu acabei de criar. Né. SubjectContent. E aí. Eu vou colocar. Vou criar um novo content. Que eu vou colocar como conteúdo da mensagem. Né. Então. Eu crio. Um novo content. Com os dados. Da mensagem. Propriamente dito. Ou seja. O corpo. Do e-mail. Eu crio. Um. 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 Um corpo. Da mensagem. Um. 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 Um tempento. E aí. Eu coloco. Um. 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 Now. ele vai funcionar belezinha, porque eu tenho que encapsular um body, colocar um html, etc. Existem várias outras opções de você setar o mimetype, colocar anexo, enfim, aí você tem que explorar um pouco essa API, que eu estou mostrando um exemplo simples, mas que já é bastante efetivo para você mandar e-mail plaintext, funciona. E aí eu pego o request, seto a mensagem que eu acabei de criar, então o objeto é message que eu criei aqui, eu seto ele no request, aí eu crio um objeto do tipo ss client, de novo, é um amazon simple email service client, que eu passo as credenciais de acesso, de novo aquelas credenciais que eu falei da API, a chave e o segredo, e executo. Então eu vou executar aqui, teste do screencast, aqui está o corpo da mensagem, eu vou executar esse código aqui, e aqui tem até o log que ele mostra, está enviando, mensagem enviada. Vamos voltar lá no meu gmail, e aqui já está aparecendo o e-mail, como vocês podem ver, teste do screencast, corpo da mensagem, no meu e-mail, vocês podem ver que eu não estou mentindo, vou apagar esse e-mail, voltei aqui, vou mandar mais um e-mail, espero que ele não caia na caixa de spam, vou colocar o corpo da mensagem em um outro corpo, enviei, ele está mandando um novo requisição, mensagem enviada, vamos fazer um reload dessa tela aqui, e aqui está o corpo da mensagem alterado, então vocês veem que foi bem eficiente, bem prático. E aí a Amazon, ela me oferece um dashboard, ou uma tela, onde eu posso ter um log, na verdade, ela me mostra quantos e-mails eu mandei, então, no caso, eu mandei dois aqui, então ele mostrou também, duas entregas que eu acabei de fazer, ele já está no log aqui, ele mostra um gráfico, e eu tenho uma cota, essa cota agora está em 200, mas na medida em que você vai usando, e não vai sendo reconhecido como spam, ele vai te aumentando essa cota de forma gradual, então eu posso mandar só 200 e-mails num período de 24 horas, mas conforme eu for mandando e a Amazon for validando que eu não sou um spammer, ela vai me dando mais cota. Então, mostrei aqui três exemplos para vocês, já estamos no final da apresentação, aqui tem alguns outros exemplos de open source no desenvolvimento de cloud, então a gente tem o OpenStack, o Eucalyptus, OpenNebula, Jcloud, OpenSea, todas essas são bibliotecas abertas, que você pode ajudar a colaborar, e boa parte delas também é em Java. Por último, vou mostrar para vocês, falar para vocês que se você tem uma startup, cloud tem tudo a ver com startup, porque você está começando um negócio, você não tem recursos, você não quer criar um data center, aquilo que eu tinha falado lá no começo, então você pode começar o seu negócio devagarzinho, você cria uma máquina na Amazon, uma máquina pequena que usa poucos recursos, você paga muito pouco por ela, e você pode crescer o seu negócio sem ter grandes despesas. Então, o que antigamente era impossível de você criar um negócio do zero, sem ter recursos financeiros, hoje é permitido, hoje é possível que você crie um negócio sem muitos recursos financeiros, só com a sua capacidade intelectual de criar um produto legal, você pode criar a sua startup, e o mundo de cloud ajuda muito os novos negócios, principalmente negócios de internet. internet. Então, agradeço a audiência aí de vocês, tem aqui alguns links de tudo que eu falei, Amazon SAS, Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service, que tem vários links que ficam aí como referência, agradeço a audiência de vocês, e um grande abraço. Obrigado. Obrigado.